Olha, vou-te fazer 5 perguntinhas de resposta rápida, depois faço a tua apresentação e depois conversa. E depois eu vou atrás, tipo, que eu não tenho nada preparado. Perfeito, adoro. E vamos fluir. E vamos fluir, é assim. Uma página de Instagram que espereites todos os dias. A tua? Nenhuma. Sabes qual é o problema? Eu não sou muito ligada ao Instagram. Não. O que é que eu quero dizer? Não. Portanto, eu posso dizer que eu às vezes só vou ao Instagram para postar e fico off. Mas isto aconteceu-me desde que fui mãe. Pois é, é o que eu estava a dizer, mas tu tens um bebê e já a segunda ouvia ali fora, um bebê que é muito vestido. Bastante agitado, sim. Portanto, eu queria dizer-te, assim, no Instagram, que eu vejo... Não. Eu gosto de ver tudo o que é para rir, portanto, posso dizer-te à taverneca, ela faz-me rir, vejo muitas vezes o perfil dela. E pá, mas não te sei dizer assim mesmo, mas aqui eu tenho um ritual. Gostas de tipo humor? Adoro. A sério? É o que me faz desligar do meu dia-a-dia, que é fixe. Porque às vezes eu, como estou sempre de um lado para o outro e agora, desde que fui mãe, ainda mais, de repente, ter de organizar a tua rotina profissional, mais a rotina de um bebê. Duas rotinas profissionais em que foi. Exatamente, mais a dinâmica de um bebê. Nem sei como é que vocês fazem essa... Nem sei. É difícil, mas é possível. Mas às vezes o que eu sinto falta é de desligar e de ter um momento só para não pensar. E a comédia ou vídeos mais cómicos tem um bocadinho esse lado e então eu gosto. Relaxa-me. E é tipo o teu algoritmo, manda-te para ali. Sim, manda-me. Já é automático, eu sou das graças. Eu assim, pronto, olha, agora graças do Brasil, agora é de Espanha. Ok, então vou vendo. E também gostas de representar comédias? Muito boa questão. Sabes que pelo meu feitivo, ou seja, quem convive muito comigo, eu sou uma palhaça, naturalmente, e então o que seria expectável é que, de facto, as personagens que me dessem mais gozo de fazer fossem cómicas e não de todo. Eu acho que tudo o que gosto é aquilo que é mais denso, mais dramático. Apesar de que recentemente tive a experiência de fazer uma sitcom e gostei, diverti-me, mas não é de todo a minha zona de conforto. E eu gosto muito de sair da minha zona de conforto. Quando eu digo zona de conforto é no sentido de, não é aquilo que eu vou para casa e digo, ai meu Deus, quero voltar, quero fazer. Porque seria tipo o mais óbvio de arte, não é? Sim, e acho que seria muito peixe na água. Porque eu gosto de fazer, ou num momento eu gosto muito de fazer, mas parece que não me desafia tanto. Apesar de, uma coisa que me surpreendam muito foi que eu me apercebi que comédia, de facto, é talvez o género que eu acho mais difícil de fazer. É aquele timing. É, é os tempos da comédia. E eu estava a falar com o Joaquim Monchique e tive o prazer de o conhecer nesta última novela e que foi uma surpresa inacreditável. A minha expectativa já era muito boa, mas de facto, eu fiquei muito apaixonada por ele e pela pessoa que conheci ali, não só a trabalhar, como pessoalmente. Também devia trazê-lo à caravana. Olha, eu acho que devias... Põe a cunha, por amor de Deus. Vou pôr, vou tratar disso. Está bem, és muito querida. E ele é maravilhoso, é daquelas pessoas que tu conversas e não sentes que o tempo, parece que o tempo, quando te apercebes, é, tu aprendeste tanto. Eu gosto muito de conversar com pessoas com experiências diferentes da minha. E o Joaquim, ele já viveu em todos os sítios, ele já fez tudo. E de repente falar com ele é quase como beber um bocadinho de um pote de sabedoria. E portanto... E é uma alegria ele, não é? É muito feliz. É muito feliz. É muito... Sabe, é verdadeiro, não é? Muito. É aquele que está ali. E o que eu gosto nele é que ele... Ou gosta de... Ele gosta de Tito Centros. Ele não gosta de Tito Centros também. E portanto é uma pessoa muito transparente e eu gosto muito de pessoas assim, cada vez mais. Um cheiro da tua infância. Alfazelo. A minha infância é muito engraçado porque eu a maior parte do tempo, apesar de eu ter nascido em Lisboa, a maior parte do tempo, de tudo o que eu me lembro é a minha infância é passada no campo. Eu tenho um avô que é de Castelo Branco. Nós fazíamos muitas férias nas Ambojeiras do Mar, mas uma casa tipo campo, nada, aquela coisa muito turística. E portanto, tudo o que eu me lembro da minha infância é assim, cheiro de flores, coisas leves. E portanto, uma referência de cheiro será... Veio mal fazer-me à cabeça e achei isso engraçado. Mas a minha infância foi muito agitada, não é? Porque eu sou a mais velha de sete irmãos e portanto tudo o que eu me lembro nunca é de calma e silêncio, apesar do campo nos fazer lembrar uma coisa calma e com paz. A minha infância sempre foi muito agitada e portanto tudo o que era estranho para mim na infância era silêncio, sempre foi. Mas precisavas ou não precisavas? Olha, sabes que eu saí de casa com 18 anos e é engraçado que a coisa que mais me assustou quando eu saí de casa foi o silêncio. Eu na altura saí com um namorado para ir morar com ele e de repente eu tinha pânico de estar sozinha, porque eu não sabia estar sozinha. Porque mesmo, apesar de nós termos, eu tinha o meu quarto na casa dos meus pais, mas eu dormia sempre com os meus irmãos, porque eu detestava sentir uma cama sozinha. Ainda hoje eu não gosto de dormir sozinha. Portanto, acho que foi... Foste casar com uma pessoa com a profissão certa. Exato. Acho que escolhi mesmo. Escolhi mesmo. Estás a trabalhar isso em ti? Está bom. Sim, é isso. Não, e cada vez mais. E o David diz-me, o David é o meu oposto. Porque ele diz-a, mas tu não gostas, por exemplo, da sensação de teres a cama só para ti e te esticares? E eu disse, eu detesto. Tudo aquilo que eu gosto é... Eu com o David a dormir... Um pezinho encostadinho. Não, não, eu durmo em cima dele. Está sempre aflito das costas. Porque não sei, é uma coisa, sabes, desde pequenina. Mesmo com o meu filho, a coisa que eu mais gosto é dormir agarrada a ele em cima dele, coitadinho. Mas é uma coisa que eu tenho desde miúda. Tenho muita dificuldade em dormir sozinha. Mas hoje em dia gosto muito de ter momentos sozinha, que era uma coisa que eu não gostava. A idade, a idade traz-nos isso, não é? É isso, eu acho que de repente me apercebi que precisava de conviver mais só comigo. E que quando tu estás sempre rodeado de pessoas, por mais que essas pessoas sejam pessoas que tu ames, não é? No caso da minha família ou de um relacionamento, obviamente são pessoas de quem eu gosto muito. Mas às vezes acho que é bom percebermos mais sobre quem somos e como é que somos sem ninguém à volta. Conhecermos. Já. E eu senti isso quando estive a morar no Brasil e que foi assim, talvez das maiores loucuras que eu fiz, porque eu fui para lá morar sozinha sem avisar ninguém. Sim, para estudar representação e de repente estive lá seis meses em que estava sozinha porque eu não conhecia uma pessoa. E portanto de repente a pessoa que está habituada a estar sempre com os irmãos rodeada de pessoas está completamente sozinha no Brasil. E a batalhar. E a batalhar. Não, e lá foi muito difícil. Mas acho que mudou para sempre enquanto pessoa. e passei a dar muito valor a algumas coisas, sabes? A estar sozinha, de repente a ter... Eu gosto muito de viajar, por isso mesmo. Eu gosto de me colocar em situações desconfortáveis. e cada vez mais gosto de ir para sítios onde não conheço ninguém e ficar o dia todo a andar e a fazer amigos. E a conhecer pessoas e a apresentar-me a pessoas. E gosto de refletir sobre isso. Como é que eu me apresento? Mesmo depois de ser mãe? Sim. Sim. Porque às vezes temos a tendência de não arriscarmos porque somos mais, não é? De não querermos estar sozinhas ou sem eles ou... E acho muito engraçado fazer isso. Isso foi uma coisa que eu trabalhei desde muito cedo, sabes? Eu, para mim, o desafio da maternidade não foi tanto o mudar a fralda, as sopas, as papas, a rotina. Porque assim, eu sou a mais velha dos meus irmãos todos e, portanto, é muito recente para mim o ter cuidado deles. Portanto, essa parte não foi de todo um desafio. Claro, é diferente, é o nosso filho. Sim, mas era uma linguagem próxima. Mas era uma linguagem muito familiar e, portanto, isso não foi a principal diferença. A diferença que eu senti foi, de repente, ter um ser que dependa 100% de mim. E que, de repente, as minhas atitudes e as minhas escolhas na vida têm uma consequência direta na pessoa que eu mais amo no mundo. E, portanto, aí, apesar de eu ter sido sempre uma menina muito responsável, eu sempre fui a boa aluna, a pessoa que nunca dei dores de cabeça aos meus pais, portanto, eu esse lado mantive igual. Mas, de repente, há coisas que mudam. Agora, uma das coisas que eu achei fundamental, eu via, eu sempre... A maioria das minhas amigas são muito mais velhas. E eu via sempre que, às vezes, aquela coisa de... És mãe e durante, sei lá, seis meses, doze meses, só vives para o teu filho, que eu acho maravilhoso. Só que o que eu sentia é que elas chegavam a um estado de deusaustão em que já não conseguiam estar só bem quando estavam ao pé. E que é normal. Eu, conhecendo-me, eu sei que sentir-me ativa e trabalhar é fundamental na minha vida para eu me sentir bem. Sim, e tens uma tendência de te anular e de esquecer as tuas necessidades por causa das necessidades de... Sim. Que mais tarde vais perceber que foi um erro total. Sim. Nós, faz parte e não sei o quê, mas mais tarde pensas, porquê que eu não fiz diferente? É isso. E eu, por ver exatamente isso, eu queria muito que o meu filho sentisse que sempre que eu estou com ele, eu quero muito estar com ele e que é só uma parte boa. E para mim foi uma escolha muito difícil eu ter começado a trabalhar tão cedo com a carga como comecei a trabalhar. Que ele tinha dois meses? Eu, com dois meses, comecei a fazer uma série e quando ele tinha três meses e meio comecei a fazer a novela. A série foi mais tranquila porque era dias isolados e, portanto, eu conseguia gerir melhor. A novela foi muito pesada porque a novela eu gravava de segunda a sábado e, como eu moro na Margem Sul, apanhava-me todos os dias às sete e dez da manhã e eu chegava a casa às oito e meia. E isso sim foi muito, muito difícil porque eu acho que... O lidar-se com o sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo... Ou seja, o meu filho ficou sempre com a minha mãe, que foi morar connosco. E ela levava-o a estúdio, portanto, eu acabava por estar muito com ele. Mas vem sempre, não é? Vem sempre. Vem sempre. Há um sentimento de culpa que vem sempre. Quando nascemos como mães, nasce a culpa, tipo, como nunca vimos antes, não é? Sim, e diziam isso, mas eu não conseguia perceber isso, porque nunca senti. E, de repente, havia semanas muito difíceis. Mas não me arrependo. E acho que foi maravilhoso porque... Deixa-me ver se eu próprio... Eu acho que eu própria ainda não processei esta informação e, portanto, é interessante eu estar a falar contigo. Eu acho que aquilo que eu senti... Eu depois tinha de fazer, assim, um esforço absurdo, porque eu chegava à casa e eu adaptei as rotinas do Lucas às minhas rotinas. Portanto, ele levantava-se às cinco e meia da manhã, para eu poder estar com ele até às sete e dez da manhã. E depois dormia mais durante o dia. Eu adaptei-o à minha vida. E sabes que, quando se trata de materialidade, toda a gente tem opinião. E o mais fácil é criticar, não, mas tem de ser assim, mas tem de ser assim. Toda a gente tem alguma coisa a dizer. E isso era uma coisa que me custava muito. Era, mas porquê que toda a gente tem de dar uma opinião sobre a forma como eu lido com o meu filho, como eu faço a gestão do meu filho? Mas, às vezes, há opiniões super construtivas de pessoas com experiência, mas, às vezes, eu acho que há coisas que são ditas que são... Que as pessoas podem estar caladas, sabes? E que só tu é que sabes. E que só a família, não é? Sem dúvida, sem dúvida, mas eu não levava a mal e está tudo certo. Só que acho que é importante fazer uma gestão. Sim, mas fica ali uma mágoa. Quando te acusam de alguma coisa ou quando te dizem a forma como educas os teus filhos ou como vives a tua família. Não, e às vezes era mais, mesmo que eu não manifestasse, imagina, às vezes um simples comentário de... Ai, que horror, eu não era capaz, deves sentir imensa falta. Sim, sim, sim. Que é super inocente para a pessoa. Mas põe culpa em cima de ti. Mas põe muita culpa, sabes? Então, pronto, essa fase foi mais difícil, mas, bem... Mas, assim, sempre que, aos fins de semana, aos domingos, sempre que eu chegava à casa, antes de ir para o trabalho, era uma coisa tão intensa, tão intensa e tão feliz. E eu preferi fazer esta carga de trabalho, esta novela, nesta fase em que ele era muito pequenino, do que, por exemplo, agora eu acho que não aceitaria. Porque, de repente, ele já sente-me mesmo, sabes? Eu já o vejo a dizer, já faz que não, já mostra que sente a tua falta. E naquela fase muito pequenino, claro que sente, mas é diferente. Portanto, acho que agora me iria custar muito mais. Olha, lembras-te que eu disse que eram cinco perguntas de resposta rápida? É que já nem sei onde é que vou. Ah, nem, eu falo muito. É o quê? Eu falo muito, é muito assustador. É ótimo, adoro. O cheiro da tua infância, será que foi? Sim, o cheiro da infância já fizeste. Para onde é que vais? Para onde é que eu vou? O que é que fazes? É que isto tem música por baixo, a música vai ser interminável. Ah, ok. O que é que fazes? Agora vais ser muito rápido. O que é que fazes? Olha a visão aqui. Para onde é que vais? Quando precisas de respirar fundo, recomeçar... Conduzir. Desconduzir, também gosto. Muito. É a minha maior zona de reflexão. Ouves música, vais em silêncio... Em silêncio. Tão bom. Em silêncio, vidros fechados para abafar o som exterior e vou só a pensar e a conversar comigo. Conversar, não em voz alta, mas a expor ideias. Eu já cheguei a fazer duas horas de ida a pensar, porque precisava. E quando estou tenso, só preciso tomar uma decisão, a primeira coisa que eu faço é conduzir. E tu já ouvi dizer que tens muita energia. Tenho muita energia. Pronto, esta vamos manter? Boa. Tua resposta? Está assim? Vamos já para a outra. Vou compensar. Está ótimo. Vou tentar ser rápido. Um dia para onde não querias voltar? Tenho dois ou três que não gostaria de voltar, mas de cagar... Não queria voltar... Estás a ver se me podes contar, não estás? Não, não queria voltar. A minha irmã, uma das minhas irmãs, teve um problema de saúde muito grave e gostaria de não voltar para esse dia em que descobrimos. Pronto, é a tua resposta. É. Siga-me. Palavra preferida. Palavra preferida. Amor. Então, demoraste muito tempo a chegar a essa palavra ou foi fácil? Foi fácil. Estava em decisão entre amor e amo-te. Porque é uma coisa que a quem eu gosto estou sempre a dizer. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lembrar aos amigos e às pessoas próximas que gosto muito delas e que tenho saudades delas. Eu sou aquela pessoa que, quando eu tenho alguém próximo, do nada, a pessoa pode receber uma mensagem amanhã e dizer que tenho saudades delas. Eu gosto muito, eu tenho muito medo de perder pessoas e, portanto, faz com que as pessoas de quem eu gosto, eu gosto de relembrar que gosto muito delas. Porque tenho muito medo de, se um dia acontecesse alguma coisa... Porquê? De onde é que vem esse medo? Não sei, desde criança que tenho. Tenho muito medo de perder quem eu gosto. E isso faz com que... Para mim é muito importante lembrar às pessoas que gostam delas. Porque assim sei que... E é horrível pensar assim, mas que... Está dito. Estaria de consciência muito tranquila. Porque sei que disse à pessoa que gostava dela e que ela me faz falar. Mas eu acho que isso é pequenino, mas é enorme. Porque às vezes não dissemos, não é? Já me aconteceu. Não estive com a pessoa, não liguei, disse que ia, não fui. Depois, já não se pode fazer nada, não é? Eu acho que é uma coisa pequenina e mesmo importante. Sim, sim, concordo. Começou porque se tiver alguma coisa mal, diz-me. Começou por frequentar o curso anual para atores dirigido por John Frey no Studios Actors em 2015. E desde então não parou de aprestar na formação. Esteve durante um ano no Brasil, que já contou aqui um bocadinho, onde fez formação sozinho, abandonado, por lá. Iniciou a sua carreira de atriz em 2016, protagonizando a peça Uma Noite de Cenas, no Teatro do Bairro. Mais tarde voltou aos palcos, protagonizando a peça Doença da Juventude, no Teatro Aberto. A par com o Teatro, em 2016, fez o seu primeiro papel na ficção nacional, na novela Rainha das Flores da SIC. E pronto, nunca mais parou, com séries e novelas, na SIC, Opto, RTP. Certo. No cinema, Lena Coelho, no filme Bem Bom, que é bem giro o filme, deve ter sido um projeto incrível. Foi incrível. Que valeu uma animação para melhor atriz nos prémios de Sofia. O percurso até aqui valeu o reconhecimento do público. Eu acho que, sabes uma coisa, eu acho que este, que eu não sei se cortei aqui alguma coisa, mas pronto, valeu o reconhecimento do público pelo seu talento, esforço, dedicação e entrega a todos os projetos que faz e ganhou em 2021 o Globo Douro, prémio em relação com a melhor atriz portuguesa dos anos 2020 e 2021, bolas. Foi mãe há um ano do Lucas, é linda e quase que aposto que adora andar de caravana. Oh, por acaso adora. A sério? Sim. Eu achei que tu eras aventureira. Sou, sou essa pessoa. Hoje, para uma boa conversa, leve comigo Carolina Carvalho. Quer dizer, meia conversa já foi, não é? Sim, mas isso, eu acho que já lá fora, isto de repente, eu adoro conversar e já percebi que tu és muito boa de conversar, porque tu ouves muito e por isso é que tens um podcast maravilhoso, mas sabes que é difícil ser um bom ouvinte e ao mesmo tempo participar na conversa e eu sinto isso, porque tu falas com os olhos e parece que me estás a responder, então eu vou continuando e continuando. Eu esqueci, eu disse-te, mas depois, olha, deixei-me levar. Também não, eu gosto tanto de te ouvir que depois não parto de ouvir. Exato. Mas olha, muito obrigada por teres vindo aqui, sei que tens uma vida mesmo super agitada. Obrigada eu pelo convite e obrigada pela apresentação maravilhosa e estou muito feliz de estar aqui a conversar contigo. Querida, o que queria só saber é se viver com mais seis irmãos, vocês são sete. Sim, somos sete. Porque é engraçado, porque tu nem tens aquele peso da irmã mais velha, porque tu és... Não. Tu és muito mexida e alegre e... Sim, sou, sou, eu vou-te dizer, é difícil, como todas as pessoas têm dias maus, mas é muito difícil que eu deixe que algum acontecimento menos bom impacte a minha energia. Eu adoro estar feliz, eu adoro estar bem, eu adoro o estilo de vida que tenho, andar a correr de um lado para o outro, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conviver com pessoas, trocar ideias, pessoas que eu não conheço de lado nenhum ou pessoas que eu amo e portanto posso dizer que acho que sou uma pessoa que gosta de ser feliz. Esse espírito, às vezes também tem uma coisa mal que é quando estás, às vezes não dão muito valor a quando estás mal, não te ligam muito, não é? Eu também sinto um bocadinho isso, estou sempre bem e às vezes estão mal as pessoas dizem, ah, ela está sempre bem, portanto siga. E desvalorizam isso. Desvalorizam um bocadinho. É verdade. Mas por outro lado, tudo o que chega é bom, é uma benção e bora lá. Sim, sou muito agradecida e gosto, e sabes que acho sempre, mas isso cagar tem a ver com eu ser atriz, que é, eu agradeço tudo o que acontece, porque eu acho sempre e gosto de dizer de mim para mim que, olha, agora está ótimo, mas isto amanhã pode não estar assim, portanto vamos aproveitar cada momento e tudo o que acontece é bom. E vivo muito assim e eu acho que isso é fixe porque mantém-me muito os pés na terra, mas continua a ter muito aquele meu lado que é, eu sou uma eterna sonhadora. Eu acho que tudo é possível e eu sou aquela pessoa que acredita que pode mudar o mundo e que acho que todos devemos ter um bocadinho esse propósito. E portanto, sei lá, acho que o mais triste que me poderia acontecer é sentir que estou a perder isso. Sim. Estava um bocado a lembrar que dizias, acho, há muito as pessoas que gostas delas, não é? Que fazes que se dão. Como tens uma presença nas redes e na televisão e em todo o lado, não sentes, porque eu é que sinto isto. Sim. Que as pessoas não têm saudades tuas, como tu tens delas, tipo, uma pessoa que não é conhecida. Sim. Tua amiga. Certo. E ela está sempre a ver, mas tu não estás a vê-la. E quando te vês, eu acho que faço uma festa muito maior do que, estou sempre a dizer isto. As pessoas dizem, eu disse que não tenho saudades, estou sempre a ver, mas eu tenho saudades. Eu sinto, isso, tu acabaste de escrever uma coisa que eu sinto muito, eu faço uma festa, mas é uma coisa, eu quando vejo alguém, e às vezes é ridículo, eu não vi aquela pessoa há um mês, mas eu gosto tanto dela, que eu vi. E eu sou a pessoa que atravessa a estrada e diz, oh meu Deus, eu pego a cola, eu fico E às vezes não te sentes a exagerar? Sim, eu sinto sempre a exagerar, sempre. E a pessoa, calma, Carol. Não, mas eu tinha saudades tuas. Não, eu também, mas calma. Mas elas não têm tantas, porque vêem. Porque nos estão sempre a ver. Não é? É isso, é exatamente isso. Eu já me comecei a mentalizar que é por isso, mas eu durante muito tempo eu dizia, mas porquê? Mas não sendo saudades minhas. É isso. Sim, sinto muito disso que tu acabaste de escrever. Foi uma boa descrição, porque eu revi-me muito. Senti isto, não sei porquê, mas era igual a mim. Tu, então, quando é que sete irmãos, devias ter muito para fazer, tinhas muitas tarefas em casa ou ajudavas? Tinha muitas, porque eu era a nerd, ponto número um. Eras? Eras? Era muito nerd, muito, muito nerd. Olha, eu e o David, por acaso foi engraçado, não estávamos a falar disso, ele disse, tu eras a pessoa que se eu conhecesse durante a escola, eu iria-te fazer bullying. E eu disse, eu sei, eu sei, eu era a pessoa, para tu perceberes o nível, eu era a pessoa, eu se não tinha... E se dava uma série e girava-se os dois? Dava, dava, não, e é engraçado porque a nossa infância foi a oposta. Ele era o refia, eu era a pessoa que se não tinha 100% e tinha 98, eu chorava, chegava a casa e dizia, eu peço imensa desculpa, pai e mãe, porque eu fui muito fraca. Eu era esta pessoa. E eu ficava mesmo triste. E os teus pais eram exigentes? Ou não, eras tu? Eu acho que era mais de mim, porque eles diziam, não, Carol, mas está tudo bem. E eu, não, está bem, porque eu tive 98, mas se eu posso ter 100, porque é que eu não tive 100? Eu sabia para ter 100. Eu, durante os intervalos, eu estudava na casa do bem, para rever a matéria, para chegar à aula e ser a pessoa que ia responder, sabes? Eu tenho uma filha parecida com isso. Ah, sério? E eu estou sempre a desvalorizar. Os outros, eu sou. Tens que estudar, tens que estudar. Era como os meus irmãos, é isso. E com a mais nova, eu tenho que dizer, filha, ninguém morre se não serve a ser a 3, paciência. Amanhã. E ela fica, tipo, com ansiedade. Eu sinto que com ela tenho que desvalorizar, porque ela tem muita pressão nela. Eu tinha muito isso. E, a dada altura, eu acho que os meus pais já desvalorizavam, porque eu vivia, aquilo era uma obsessão para mim. E, então, sim, eu era a nerd, eu era muito responsável. Eu não... Eu nem sei. Eu acho que a primeira vez que se sai à noite, deve ter sido com 17 anos. Eu nem queria. Sabes, eu não era... Mas isso também, sendo a mais velha e tendo tantos irmãos, tu se calhar não querias dar problemas. Tu querias... Sim. Tu, por ali, pelo menos tu, estava tudo resolvido. Também. E mais do que isso, eu sentia muito aquela coisa de, eu tenho de ser o exemplo. Porque os meus pais usavam muito o exemplo para eles dizer, olha a Carolina. E, então, eu sentia, ok, espera, eu não posso fazer nada de errado. Tu és um exemplo para os seus irmãos. Sim, 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 sim. E esse peso eu tinha, muito. Para tudo. Ainda hoje, eu tenho de ser um exemplo para eles, em tudo. O mais novo tem quantos anos? Dezoito. Dezoito. E é tudo praticamente dois em dois anos. E somos cinco mulheres e dois rapazes. Muita mulher. É muita mulher. Numa só casa. Mas somos todos muito, muito unidos. É muito fixe. Ainda hoje. E são todos assim alegres, como tu? Sim. Sinto que há uma alegria. Não, há uma alegria. E eu vou dizer, nós temos um grupo que é o grupo dos Maninhos, onde nós reportamos, literalmente, tudo o que acontece na vida de todos. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Portanto, e nós, depois há sempre um que o outro não quer contar, porque teve um encontro, foi beber um café com alguém e o outro descobriu e entrou para o grupo. O nosso grupo é muito animado e os meus irmãos são as pessoas, não me imagino sequer passar dois dias sem conversar com eles. São os meus melhores amigos mesmo. E somos muito, 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 muito unidos. Vivemos todos muito as conquistas uns dos outros e de repente somos sete a fazer isto, sabes, então acho que é uma benção ter tantos irmãos, é mesmo uma benção e serem os meus meus irmãos. Tu queres ter sete filhos? Não quero ter sete filhos. Quero ter dois ou três, mas agora que tenho um, eu digo, oh meu Deus, como é que sugere? Juro-te, eu acho mesmo, eu agora que fui mãe... Agora que olhas para a tua mãe, como é que olhas para ela? Olha, uma forma muito diferente. Sabes que toda a gente ficava, vocês são sete e muito impressionados. Mas eu não percebia, dizia, mas qual é a cena? Sim. Agora que tive um, eu olho para a minha mãe e digo, como é que foi possível? De dois em dois anos, sete filhos. Como é que foi possível? E continuar a trabalhar. Sim. E fazer tudo à mesma. Eram super ervinas. Pá, é incrível. E por isso... Também se calhar nós complicamos mais, elas simplificavam mais, não sei. A minha mãe tem essa coisa. Mas eu vou dizer, eu também sou muito assim, eu sou muito prática e eu simplifico tudo. E eu acho que isso aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe é pessoa que, ela não tem estresse nenhum, imagina. Claro, depois de ter tido sete filhos, estar com o Lucas é para ela, não sei. É umas férias. Quer dizer, mas é nada. E ela, para ela, tudo é simples, sabes? Nada é estresse. E como é que ela, depois de sete, ainda tem paciência para mais um bebê, não é? E de uma forma inacreditável, sabes? Tão bom. E adora brincar, eu acho incrível. Tem mesmo uma vocação, não é? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que também tem esse lado dela, que é as pessoas, quando o Lucas tinha seis meses, e eu já o levava para todo o lado. Aliás, eu comecei a levá-lo logo para todo o lado, ele com três meses já ia à praia. E eu sou super... Imagina, nada me... As pessoas costumam dizer-me, pá, o Lucas parece o Tarzan, porque ele faz tudo, anda sempre descalço e está sempre com uma cenoura na boca ou com uma maçã. Pá, e eu acho que fui buscar esse lado à minha mãe. Portanto, eu sou super prática. A mim, é muito difícil eu estar estressada com o Lucas. E isso é fixe, porque ele acaba por ser uma melhor amiga que anda comigo para todo o lado. Eu levo-o para todo o lado e só não o trouxe hoje, porque ele ficou com a avó, porque eu tenho alguma coisa para fazer a seguir, mas ele anda sempre comigo. Sim, e eu acho isso maravilhoso, porque de repente é mesmo meu amigo, sabe? E é um complemento incrível. Tão bom. Tu, vamos só voltar. No meio dessa confusão toda de infância, como é que começaste a descobrir que querias ser atriz? Como é que aconteceu? Eu acho que sempre soube, não sabia, eu sempre soube que isso era a minha paixão, não sabia que eu ia fazer profissionalmente. Porque eu usava os meus irmãos todos e desde que eu tenho, eu nem me lembro, nós fazíamos todos os anos, no Natal e na Páscoa, peças de teatro. Exato, nós fazíamos sempre algumas peças de teatro. Elas não são sete? São nove? Não, são nove. São nove. Faltavam dois. Nove. São nove? São nove, não é? São nove. Sim, mas estava quase. Mas dava para fazer, porque se pediam dois? Mas eu vou dizer, nós tínhamos de fazer alguma coisa muito particular, porque se eu te mostro vídeos das peças que eu... Portanto, eu escrevia as peças, eu ensenava as peças, eu era a protagonista das peças. E depois eu dava para pensar os meus irmãos, tipo, tu és a árvore, pá, era coisas assim. Mas eu era muita... E eu levava aquilo muito a sério, os ensaios para as peças de Natal. Os meus irmãos já choravam, Carol, não quero mais, eu quero ir brincar. E eu, não, eu era super exigente. E, portanto, eu sempre tive muito essa coisa. Agora, eu tinha muito medo de desiludir os meus pais, porque desde muito nova, a Carolina ia ser médica. E isso já era certo para toda a família. E depois, o facto de eu ser muito boa aluna, o facto de eu ser muito estudiosa, parece que tudo fazia sentido. Então, os jantares de Natal, os jantares lá em casa, com toda a gente, com toda a família, era sempre... Ai, filha, já sabes, vais ser cirurgiã, vais ser o quê? E então, era quase uma pressão que eu sentia, se calhar, desde os meus 15 anos, em que era certo que eu ia ser médica. E, portanto, de repente, aquela paixão não fazia sentido. Eu tive uma coisa muito boa, que é, os meus pais sempre me levaram ao teatro. Eu adorava ler e escrever. E então, eu consumia muito. E eu imaginava-me a fazer aquilo. Mas, para mim, eu acho que é um bocadinho aquele preconceito de... É uma área sem saída, é uma área com risco e a medicina é uma coisa segura. Eu achava, ok, eu vou fazer isto de hobby. Mas era aquilo que os meus olhos brilhavam. E, de repente, tudo começa. Quando é que sentiste desiludir toda a gente? Ah, quando saí da faculdade. Aí desiludi toda a gente. Aliás, eu vou-te dizer, eu só volto a conquistar. E desiludiste mesmo? Ou tu só achavas que ias desiludir e não desiludiste? Achava que ias desiludir e não desiludi. Mas, durante um período, foi muito complicado. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que senti que os meus pais, afinal, tinham pensado. Olha, se calhar. Ela fez bem. E não foi, nem na minha primeira peça, nem na minha primeira novela. Não foi de todo. Porque os meus pais achavam sempre ok, ela está a fazer e depois vai voltar à vida. E talvez... E tu abandonaste a faculdade? Tu deixaste... Eu deixei duas cadeiras por fazer no último ano. Que galo! Eu vou-te explicar. Porque no último ano de faculdade eu comecei a gravar A Rainha das Flores e O Amor Maior. Eu gravei duas novelas ao mesmo tempo, que é uma coisa um bocadinho inédita. Porque eu entrei na Rainha das Flores e a meia da Rainha das Flores eu sou convidada para fazer O Amor Maior, que era uma outra novela da SIC. E então, o que acontecia é eu tinha dias em que gravava A Rainha das Flores de manhã e O Amor Maior à tarde e tinha dias em que, tipo, à segunda gravava A Rainha das Flores à terça gravava O Amor Maior. E então, tornou-se impossível porque eu não conseguia... Eu chumbava por faltas. Então, eu mandei-me de cabeça e pensei, ok, depois se eu quiser eu acabo. Congelaste. Só que congelei. Até hoje. Está congeladinho. Depois de repente... Está congeladinho ali. Só que de repente, imagina, ainda pode ser médica. Ainda pode ser médica. Eu vou-te dizer uma coisa muito engraçada. Eu desenvolvi uma fobia de sangue. Eu vejo sangue e desmaio automaticamente. Mas parece que é um botão. E na altura, eu fui ao psicólogo para perceber o que é que se passava. E fiz terapia. E ele disse-me que... Porque isso só me surgiu na altura e com 17 anos. Quando eu comecei... Não querias ir para ali. E foi um mecanismo de defesa do cérebro. E é engraçado. Ele disse-me isso. Porque eu nunca tinha tido nada do género. E ainda hoje em dia, tive uma situação, aliás, agora na novela gravíssima, que no ensaio, em que se usava uma tesoura, eu cortei-me na mão e desmaiei. Sabes que isso vai ser... Isso vai ser capa, não vai? Vai. Cortou-se na novela... Ah, pois então... Retira. Vou retirar, vou alterar. Ela não disse nada disto. É isso, é isso. Tenho uma fobia de sangue e desmaio sempre que vejo sangue. Mas assim, uma coisa grave. Sabes que é um botão. É uma coisa que... Não é uma coisa que vai crescendo, sabes? É que as pessoas que eu vejo que têm pânico de sangue, é que vai crescendo, vai crescendo, não desmaia. Eu é uma coisa, tipo, automático. Sim. E nunca consegui libertar-me disso. Portanto, acho que medicina, não. Nunca irei ser médica. Mas sim, mas o meu percurso na sentido é engraçado. O nosso espírito, olha o que é que é a nossa alma. Incrível. Como é que é possível? O que é que faz aqui dentro? É estranho. De repente, foi quase. Olha, vou-te ajudar. Assim não podes. Exato. Assim não vai dar. Já. Bem bonito. Já. Pronto, e então, e como é que surgiu a primeira... Como é que conseguiste? Olha, na verdade, assim, eu com 14 anos, eu com 14 anos, faço um casting para... deixa-me gerir a informação. O que é que eu fui gerar? Agora mesmo. Eu com 14 anos faço um casting para uma novela e fico escolhida para o papel. Sim. E eu... Foi logo, não teve influência em nada. Fez o casting e fui escolhida. Exato, eu fiz o casting e fui escolhida. O que é que acontece? Eu era sopinha de massa. Sim. E também era um bocadinho, era sibilante, tipo, menino Jesus. Ah, sim, mas isso é muito mais fofo. Eu era professora. Professora. Só que tinha uma coisa que é, quando eu estava a fazer texto de representação, o casting ou a cantar, eu deixava de ser. Então o que é que acontece? Eu faço o casting e fico no papel e estava chitadíssimo. Imagina, eu fui para a escola a dizer a toda a gente que ia fazer. Eu vou fazer uma novela, super feliz. E de repente, quando vamos para os ensaios, há uma pessoa que se apercebe que eu sou sopinha de massa. E o meu papel era filha de uma terapeuta da fala. E então, eles disseram, ah, lamentamos imenso, mas não dá. E na altura, aquilo para mim, pá, miúda, não é? Era o meu maior sonho. E tudo aquilo, não sei explicar, encantava-me, sabes? E de repente, não, não vai dar, porque tens um problema na fala. Pá, aquilo para uma miúda, e na altura teve um impacto tão grande em mim, que a minha mãe disse, nunca mais tu fazes nada este ano. E eu própria não queria, porque eu achei que... E acho que na altura, não tiveram a sensibilidade de explicar isto a uma miúda, sabes? Sim, sim, sim. Que já tinha na cabeça dela que aquilo era certo. Pronto. Então, passou esse tempo, e quando eu tinha aí uns 16 anos, 17 anos, há um anúncio na rádio, em que dizia, fábrica de artistas, curso de representação, venho fazer o seu casting. E a minha mãe diz, Carolina, queres ir? E eu digo, quero, quero, mãe. E chegamos lá, aquilo era em Alcântara, e era uma fila gigante. E então, o que acontecia? Aquilo, as 20 pessoas que passassem no casting que tinham acesso a fazer o curso, a que ficassem em primeiro lugar, tinha o curso completamente gratuito, em segundo lugar tinha 50%, em terceiro lugar, 25%. Pronto, então fomos e fizemos o casting, e depois eles chamavam, caso tivesse ficado dos 20, eles chamavam. Pronto, e entretanto chamam, e eu ganhei esse curso, portanto tive o curso oferecido. E fiz esse curso na altura. E ainda eras espinha de massa. Ainda eras espinha de massa. E ganhaste. E ganhei, estás a ver? E faço esse curso. E foi uma coisa, os professores eram alguns atores na altura, e eu fiquei logo apaixonada, mas pronto, escola, faculdade, tudo certo. Mas tinha sempre tido estas aproximações. E entretanto, há um dia, que eu vejo o curso do John, eu vejo um anúncio do curso do John, e eu digo, e o curso era em inglês, porque ele é americano, já faleceu há pouco tempo, e eu disse, eu tenho de fazer. E na altura, os meus pais, nós éramos sete, e não eram abonados, portanto... Sim, era uma coisa difícil. É isso. E não é que nos faltasse alguma coisa, mas era tudo muito bem gerido, e tínhamos de poupar bastante. E então era impossível eu pedir-lhes um curso. Então, eu vou trabalhar para onde? Eu vou trabalhar para uma loja de sapatos, que é a Gardénia. E adorava. Eu vou... E eu ainda... Eu já vi os teus ténis? São de lá. São de lá. São. Era os que eu namorava, que eram caríssimos, e tem aquela sola. E eu vou dizer, isto aconteceu agora. Ainda o uso imenso. E eu tive com o dono da... Isto, pronto, eu vou-me perder, mas isto foi há três dias, enviou-me uma mensagem a Gardénia, a dizer, Carolina, gostaríamos muito de mandar uns sapatos e tal, e eu digo, não, eu vou à loja. E o dono da loja é o mesmo, que é o senhor Vítor. E eu falo com ele, e ele diz, Carolina, tu lembras-te? Ah, imagina, foi há 12 anos atrás, 11 anos. Tu trabalhavas aqui? E eu disse, sim, é tão fixe, agora estou por aqui. Pai, eu acho estas voltas que a vida dá. Eu fui trabalhar para a Gardénia e para quê? Para pagar o curso. Deve ser, tipo assim, das lojas antigas, deve ser das poucas que se mantém ali. Ele anda no mesmo sítio, não é? Sim, sim. É na Baixa Seada. É das poucas, eu acho. Das poucas. Assim, daquele tempo. E que continua a ser aquela referência. Sim, três sapatos. É incrível. É incrível. E pronto, então eu trabalhava lá para conseguir pagar o curso. Paguei eu o curso. Não disse aos meus pais que ia fazer o curso. Eles souberam passado, o curso era um ano, eles souberam passado seis meses. E depois disso, a partir daí, as coisas foram muito rápidas porque eu, no final desse curso, vamos para o Teatro do Bairro fazer uma noite de cenas. eu faço essa peça, entretanto, eu não me lembro da ordem cronológica dos acontecimentos, mas alguém viu a peça, foi falar comigo, eu fiquei agenciada, fiz logo um casting e depois, a partir daí, foi tudo muito rápido. Agora, a pausa em que eu vou para o Brasil, eu faço duas novelas cá, uma peça e uma série, e decido, o meu sonho sempre foi estar no Brasil, porque é o tipo de interpretação, e imagina, eu tinha feito técnica de Meissner em Portugal, mas com um americano, e de repente, eu queria muito, eu sentia que me faltava um lado que os brasileiros têm muito, emocional, a forma como eles trabalham as emoções, a naturalidade, e então eu queria muito isso estar para lá. E então, para o Brasil, foi literalmente uma loucura, eu acabo, E a ver quando disseste aos teus pais, que não faziam ideia, não é? Não faziam ideia. Já tinha juntado o dinheiro para tudo, eu vou te dizer, eu fui para lá com muito pouco dinheiro, mas para os deixar confortáveis, eu disse que estava tudo orientado, e era uma completa mentira. Eu comprei um bilhete de dida, eu não tinha nada, eu não tinha sítio onde ficasse sequer. O que eu fiz foi uma loucura, mesmo. Hoje em dia, se um filho meu me dissesse que ia fazer aquilo, eu não sei o que é que lhe fazia. Até que tu não lhe disseste? Exatamente. Por isso, eu protegi-os disso. E eu lembro-me de ter conversado com o meu pai, quando lhe digo, pai, não, isto é ótimo. Eu estava numa casa, a história é maravilhosa, eu encontro, alguém me diz, olha Carol, vai ali àquele condomínio porque eu sei de uma senhora que aluga, e eu de repente vejo os preços, era caríssimo, e ela tinha tipo um sótão, que ela também alugava, só que ela própria não se sentia muito confortável alugar, porque ela dizia, credeira, é que isto não tem luz, não tem água, mas pode vir aqui abaixo. E eu, não, está ótimo, porque eu estava mesmo a viver o sonho no Brasil, e a minha duração lá foi muito intensa, e muito difícil, porque eu não tinha nada, eu não conhecia ninguém, e estás a falar do Brasil, que é bastante perigoso. Sim. E portanto, vivi lá situações maravilhosas, outras menos boas, mas que me deram muita experiência de vida e que, e usei isso muitas vezes para o trabalho, portanto, foi muito bom. E depois voltaste? Depois voltei. e volto para fazer... Voltas diferente? Volto muito diferente. Eu, na altura, estava... Olha, eu tinha... Eu, antes de ir para o Brasil, terminei um relacionamento muito longo, de quatro anos. E, portanto, fui para o Brasil, solteira, volto solteira e com aquela bagagem toda. Portanto, eu estava mais do que feliz, eu estava tão livre, eu já sou um ser muito livre, mas eu estava... Eu só... Eu disse, eu estou tão feliz... Estavas plena? Estavas plena? Estavas plena? Não, eu estava maravilhosa. É impossível alguém destabilizar este meu estado pleno e tudo é impossível. Veio David. Veio David. É sempre. É quando estás plena, não é? E veio David... Quando uma pessoa está plena é que eles aparecem. Três ou quatro meses depois é quando eu o conheço. Como é que se conheceram? Já deves ter contado mil vezes, mas eu não sei. Ui, a minha história com a vida é intensa. A minha história com o David para tentar resumir. O David tinha tentado fazer algumas aproximações de mim muitos anos antes. Às quais eu nunca correspondi e já disse isto porque eu sempre achei que o David não tinha nada a ver comigo. E eu sempre disse, pá, não tem nada a ver comigo. Nós tínhamos o mesmo estilista. Ele estava-me sempre a dizer, Carolina, deixe-te conhecer o David, por favor. Ele estava-me sempre a dizer... Eu disse, pá, mas não. Eu estou mesmo a ver o estilo, não tem nada a ver comigo. pá, e tinha... Imagina, e quando eu disse que não tinha nada a ver comigo, eu achei, pá, deve ser super-moguiringo. Eu tinha uma ideia dele muito errada, mas muito formada. E então eu sempre disse que não. Eu vou apresentar um evento da Luxumana em 2016 ou 2017 em que o cantor era o David. E quando eu chego lá, imagina, eu sou a apresentadora e no final digo, e agora... e tinha um cartão a dizer, e agora convosco o grande David Carrara. E eu, e agora David convosco... E ele no final faz tudo para se cruzar comigo. E nós cruzamos-nos e isto... A história contada por ele é maravilhosa. E ele diz, Carol, eu vou dar tudo para me cruzar e tu ias ser obrigada a falar-me. E eu não lhe dirigi a palavra, que é uma coisa que não é nada meu, porque eu soube sobre falta da gente. Só que ali, como eu tinha aquela coisa de, pá, ele deve-se achar, não é? E tu desprezei-o totalmente. Passam três anos e eu conheço-o como? Portanto, eu sabia perfeitamente quem ele era. Haviam estas aproximações todas. Ele, na altura do i5, tinha-me mandado uma mensagem a dizer olá e eu lembro-me perfeitamente de dizer ao meu pai, ah, o David Carrara está-me a dizer olá? E na altura foi, olá, baby. E eu disse, pai... Então, pronto. Não, eliminei, claro, direto. E, portanto, o nosso historial é muito engraçado. E como é que, de repente, a coisa acontece? Mas ele não desistiu. E o Jago disse isso. Já disse, estás a ver? Nós estamos juntos graças a isso. Porque senão, era impossível. E eu, quando estou... Eu estava há muito pouco tempo em Portugal e o meu historialista, o Diogo Raposo Pires, que, na verdade, é o responsável de nós estarmos juntos, que era também o historialista dele... É ocupido? É ocupido, sem dúvida. Ele diz-me assim que nós tínhamos ido a um evento de uma marca e ele ia cantar nesse evento. Eu era embaixadora dessa marca. E eu lembro-me que... Eu nunca tinha visto uma atuação dele, ao vivo. E eu lembro-me que estava no evento. e quando ele desce as escadas, ele estava a cantar uma balada. E eu olhei e disse, ai, meu Deus. Não, mas, por amor de Deus. Sabes, aquela coisa de... Ah, houve ali uma pequena... Houve, houve. Houve uma pequena faísca. Eu antes não assumi, agora vou assumir. Houve uma pequena faísca e então eu disse, Diogo, vamos embora. E ele, mas porquê? Não, vamos, já vimos tudo o que deu para ver. Então eu nem falei com ele. E nós vamos embora e na altura acho que fomos a... Ou era a moda Lisboa? Ou era Portugal Fashion? Eu não sei. Sei que fomos a um evento qualquer e no final ele disse, olha, vamos jantar com um amigo meu. Tu não conheces em Lisboa? E o Arthur, o que é difícil, vem connosco. Mas foi de uma grupeta gíria. Eu, ótimo. Leve e solta, está ótimo. Vamos. Plena? Plena. Plena, super plena. E eu disse, vamos. Então ele diz, ok. E combinamos num sítio e batemos à porta e abrem a campainha e subimos ao elevador e era a casa de quem? Do Davi. Então ele abre a porta. Olá, Carolina. Mas ele sabia lindamente que iria para lá. Ele sabia que não. Exato. De repente eu... Olá. E a partir daí, a história é complexa, mas posso dizer-te que desde esse dia estamos juntos até hoje. A história é complexa. O que é que é isso? É complexa. É pá, porque a nossa relação é muito cómica, mas ficámos logo juntos. Ou seja, tivemos uma noite em que, como era um grupo, não éramos só nós os dois, mas só os dois é que falávamos. Depois ficámos a falar para mensagens até às seis da manhã. Pá, e depois, passado uma semana, estávamos a morar juntos. Até hoje. Foi assim mesmo... Quando... Ele sabia. Tu não, mas ele sabia. Pá, é incrível. E hoje em dia penso nisso, que é, a partir do momento em que nos juntámos, é o que eu digo. Foi fácil. Foi... Parece que já nos conhecemos. Sabes, aquela coisa que eu penso de morar logo com uma pessoa. Ponto número um, no nosso estilo de vida era impossível se também não fosse assim. Mas claro, daria para aguentar muito mais tempo. Só que foi uma coisa quase magnética. Então, e é muito giro porque eu sinto que isso se mantém até hoje. e aquela... Eu continuo a olhar para o David e já lá vão... Ele vai me bater, portanto, eu espero que me cortes esta parte, mas sete anos e... E eu continuo a olhar para ele e a admirá-lo muito, sabes? Continuo... Acho que os olhos de encanto continuam a ser os mesmos daquela noite que foi jantar com ele. Eu acho que é tão bonito porque tu apareces nos projetos dele, tu não é? Fazem parceria. É tão giro, não se escondem, não estão preocupados em preservar o casamento e aquela com medo que não sei o que. Não, vocês fazem ali uma dupla muito natural, muito espetacular. Acho mesmo giro. Sim, eu acho que acima de tudo, tanto eu como o David temos uma necessidade de que o outro esteja bem e eu fico mesmo feliz com todas as conquistas dele. eu acho que às vezes fico mais contente do que ele e ele comigo e então de repente tudo aquilo em que possamos fazer parte um com o outro sabe sempre bem, sabes? Não sei explicar mas somos mesmo muito parceiros e eu acho que apesar de trabalharmos em áreas diferentes que têm pontos em comum mas nós aconselhamos muito um com o outro somos muito parceiros, sabes? E eu confio muito na opinião dele e sei que ele vai ser muito... É a pessoa em quem eu mais confio para pedir uma opinião concreta. E portanto é muito bom. E já passaram também muitos maus momentos juntos, muito bons, muito maus e sempre essa parceria. Sim. E acho que como tudo na vida, esses momentos que tu passas é o que fortalece e é o que testa um bocadinho a relação e conheces outros lados das pessoas, conheces outros lados teus com a pessoa e portanto sim, acho que tudo aquilo que passámos e que de facto passámos coisas muito intensas tanto na vida dele como na minha e que um ou outro em cada momento teve de repente de compensar a balança e acho que isso fez com que tínhamos construído uma coisa muito sólida. E bonita. Sim. Obrigada. E estávamos a falar também disto de vocês então que são os dois figuras públicas e agora pais que ter a família, o apoio da família na educação é magia, não é? É uma benção porque teres a tua mãe em casa é um sonho. É assim o... Não é, não podia pedir melhor e a questão é não é só a minha mãe tanto a família da vida como a minha mas a tua vive mesmo sim, a minha mãe vive mesmo com nós mas mesmo toda a nossa família imagina a minha mãe tem de viajar a minha mãe tem de fazer algo nós temos uma rede familiar inacreditável Não achas que isso é o segredo do sucesso para as famílias novas porque nós separámos-nos todos de repente, não é? Antigamente vivia-se muito mais junto a família Sim, toda a família junta é verdade as tias, avós já estava ali tudo porque todas as crianças eram educadas por uma aldeia Completamente E hoje em dia nem no mesmo prédio às vezes desconhecem os vizinhos É isso E esse distanciamento eu acho que só dificulta tudo Tudo Porque eu sinto que imagina o facto de imagina a minha mãe de hoje para amanhã eu tenho um trabalho e ela diz olha filha tenho uma consulta tenho trabalho seja o que for eu sei que posso falar com a Fernanda posso falar com o Tony posso falar com o meu pai posso falar com os meus irmãos e que todos se for preciso vão estar disponíveis porque a nossa rede familiar é mesmo muito boa e eu gosto muito que o Lucas tenha que cresça rodeado da família e das pessoas eu acho fundamental ele ser próximo dos avós ele ser próximo dos tios e quando eu digo próximo é mesmo muito próximo é ser educado eu quero que ele cresça com os valores deles eu acho isso fundamental e é tão bom é as memórias normalmente que nós as que me trazem aqui na caravana é sempre as férias em casa dos avós não sei o que é sim e o bolinho da avó completamente e eu acho que é uma coisa que se perdeu muito sim imensa andamos muito a correr e somos pais mais tardes as reformas vêm mais tardes nossos pais trabalham até mais tarde por isso perdeu-se um bocadinho essa coisa de das famílias estarem mais em casa sem dúvida juntas não é e eu quero muito fazer com que isso aconteça dentro do possível muito adorei ter-te cá obrigada desculpa o pequeno atraso da caravana tivemos um pequeno problema na caravana mas chegou que é o importante espero que tenhas gostado desta viagem gostei muito gostei muito obrigado gostei muito de conhecer beijinhos boa semana